Existem dois tipos de pessoas, Pai. As que têm um bebote e as que não têm. Oi, gente. Ou foi mal, eu tô aparecendo. Ah, eu tenho filtro. Pai, você comprou! Ele foi feito para criar conexões. Oi, Ambrósio. Sou seu melhor amigo pronto pra uso. Mais algo? É só me... Ficou um pouco fora do ar. Barney, o seu bebote é super freaky. Vamos lá, Ron. Seu software tá corrompido, não é? Cuidado! Precisa saber tudo sobre mim. Cabelo castanho, altura um metro e meio. Um metro e oitenta seria melhor. As meninas não ririam de você. Ei! A função de um bebote é fazer amigos. Convites de amizade. Se ele não faz isso, ele se torna inútil. Eu não tenho mega controles de segurança. Copia lá. Desbloqueado, desbloqueado, desbloqueado. Acho melhor checar isso. Você acha? Achem o bugado. Não vou te deixar pra trás. Eles vão te triturar. Vamos para o triturador juntos. Não! O triturador não é legal. Descubra uma amizade. Corre! Sem problema. E está sempre on. Você acha que isso é legal? Talvez tentar desligar e ligar. Ron Bugado. Em breve nos cinemas. Em breve nos cinemas. Transcrição e Legendas Pedro Negri